Saí de casa doido pra beijar na boca Vi uma loira me dando um bolão Eu chamei ela pra bater uma virilha Ela me disse eu sou filha de alemão Saí de casa doido pra beijar na boca Vi uma loira me dando um bolão Eu chamei ela pra bater uma virilha Ela me disse eu sou filha de alemão Ela é bolada pra me seduzir Mas fiquei na bronca quando descobri Ela é realmente uma gracinha Em cima ela é loira, embaixo é pretinha Ela é realmente uma gracinha Em cima ela é loira, embaixo é pretinha Eô, eô, assim não dá Loira do negócio preto querendo me enganar Eô, eô, assim não dá Pintou a partir de cima e embaixo esqueceu de pintar Eô, eô, assim não dá Loira do negócio preto querendo me enganar Eô, 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 assim não dá Pintou a partir de cima e embaixo esqueceu de pintar Saí de casa doido pra beijar na boca Vi uma loira me dando um bolão Eu chamei ela pra bater uma virilha Ela me disse eu sou filha de alemão Saí de casa doido pra beijar na boca Vi uma loira me dando um bolão Eu chamei ela pra bater uma virilha Ela me disse eu sou filha de alemão Ela é bolada pra me seduzir Mas fiquei na bronca quando descobri Ela é revolada pra me seduzir Mas fiquei na bronca quando descobri Ela é realmente uma gracinha Em cima ela é loira, embaixo é pretinha Ela é realmente uma gracinha Em cima ela é loira, embaixo é pretinha Eô, eô, assim não dá Loira do negócio preto querendo me enganar Eô, eô, assim não dá Pintou a tarde de cima e embaixo Esqueceu de pintar Eô, eô, assim não dá Loira do negócio preto querendo me enganar Eô, eô, assim não dá Pintou a tarde de cima e embaixo Esqueceu de pintar Eô, eô, assim não dá